Mãe, sai! Eu tô gravando! Tô gravando! Eu tô gravando! Olá, gente! Hoje a gente vai jogar maneteiro. Primeiro dano. É, mas ainda bem que tem madeira aqui perto, né? E hoje a gente vai fazer o modo sobrevivência. E esse é o nosso Minecraft PT3, que é a parte 3, né? Meu próximo vídeo vai ser de Routube Live, por causa que Routube Live já tá no PT5, eu acho. E vocês gostavam muito de Routube Live. Então por isso que o meu próximo vídeo vai ser de Routube Live. Se você gostou dessa notícia, você tem que deixar o like nesse vídeo. Então, eu vou gravar dois vídeos hoje, tá? Tá, e também, eu vi no meu YouTube Studio, por causa de vocês, a gente chegou a mil views. Tô muito feliz. Tô muito feliz. A gente chegou a mais de mil views. Em menos de vinte... Em menos de vinte e oito dias. É por isso que eu gosto tanto de vocês. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Tô feliz. Tá, e agora eu não tenho só mais o Messenger Kids. Eu tenho agora o Snapchat. E meu nome é... Hum, se vocês quiserem morar, né, vai dar pariu. Não! Eu acabei de pegar aquela madeira. Pelo que eu lembro, eu tava nesse chio aqui. Pelo menos eu lembro onde tá. Gostei os meus itens, já que caiu na água. Deslapareceu, eu acho. Tá. Pegar normal é por causa desse bicho. Mas agora é Minecraft, mas quando eu morrer o vídeo acaba. Quer dizer, eu vou pra uma outra coisa. Não vem. Que desce tocando! Eu acabei de matar! Gosto de ahumada! Gosto de ahumada! Eu vou pra uma outra coisa. Eu vou pra uma outra coisa. Não vem pra outra coisa. Eu vou pra uma outra coisa. Amor, eu não quero morrer Eu não quero morrer Eita, pega um bicho Te matar Pé, não, pé, não Eu vou morrer Não Bom, então agora a gente vai reagir ao Road to Blythe 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 Pro Hockey player Pro Hockey player Pro Hockey player Então, aqui o meu canal, agora aqui os vídeos que eu gravei para vocês. Mãe, eu estou gravando ainda, esse é longo, não dá para ver, o outro é boa. A gente vai ver o meu primeiro YouTube. Vou ver aquele lá, quer dizer, vou ver aquele lá, o outro copo, foi mó legal. Copo, é cinco minutos. A gente vai ver o meu amigo, vai ficar de novo, esse é uma coisa aqui. Pé. Arrado. Só que o outro copo. Olá, gente. Olá, gente. Olá, gente. Olá, gente. Olá, gente. Olá, gente. Eu não consigo ver um pouco do computador. Por favor, se eu consigo ver a skin Meu cachorro tá mancando aqui Por favor A gente vai ver a vitória da Netherland A gente vai dar tempo Eu vou escolher um Eu vou escolher a Netherland Netherland Eu vou escolher a Netherland Versus a Senegal Sá, mina, mina Vai ver a vitória Olha Boa A gente não dá Eu acho que não vai dar tempo pra vitória Dá Boa Não Dá, dois minutos Mais três minutos vai dar Deci minutos vai dar Sem Pra är Um Um Do Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto